Os estudantes se reuniram no domingo pela manhã no terminal rodoviário em Pato Branco com destino a Curitiba. Lá eles receberão as informações necessárias para o intercâmbio de seis meses em cinco países selecionados pelo programa Ganhando o Mundo. Nossos 36 alunos do nosso núcleo regional de educação são mil estudantes do estado. Então uma proposta do governo do estado que vem sendo ampliada e esse ano vamos fazer agora uma reunião com o governador Ratinho Júnior e o secretário de educação, o Rony Miranda lá em Curitiba, para passar todas as orientações. É um processo bastante longo, nossos estudantes estão indo pouco a pouco a Guarapuava fazer o passaporte, alguns deles estão indo fazer, outros já foram retirar o passaporte, tudo bancado pelo estado. Cinco países da língua inglesa, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Estados Unidos e Austrália. A Tainara Vance foi selecionada para o Canadá. Ela tem 15 anos e estuda no Colégio Agostinho Pereira. Eu não sabia, né, nada desse programa. Aí a gente estava na escola e um dia chamaram a gente para uma palestra. E foi muito, tipo, eu fiquei muito nervosa, né. Aí eu cheguei em casa e meu pai era meio contra. Eu conversei com meu pai e com a minha mãe e minha mãe fez eu fazer a inscrição. Ela falou, não, você vai fazer, porque é pequena a chance, mas você tem condição, né. Beatriz Piquete também tem 15 anos. Estuda no Colégio da Polícia Militar. Fará na Inglaterra o seu intercâmbio de seis meses. Eu falei para o meu pai e para a minha mãe, por que não tentar, né. E eu estava com zero expectativa que eu ia conseguir passar e conseguir fazer isso. Mas daí um dia a minha pedagoga também chegou na minha sala e falou que eu tinha sido selecionada para o intercâmbio. Então eu fiquei muito feliz e nervosa e muitas emoções ao mesmo tempo. E meus pais, eles ficaram super felizes por mim também. O grupo está cursando a primeira série do ensino médio da rede estadual. Todos os selecionados passaram pela criteriosa avaliação do programa. Eles foram avaliados por nota também, por frequência, principalmente a frequência. E alunos que são alunos monitores, eles auxiliam os seus colegas nas atividades, né. Eles vão ou no turno das aulas ou no contraturno, né. Alunos que estudam da manhã vão no turno da tarde auxiliar os seus estudantes. É uma proposta que o Estado vem fazendo para que o estudante, como estudante monitor, na conversa, no diálogo com os seus pais, com os seus colegas, eles consigam ajudar o aprendizado e a autonomia dos estudantes. Os pais, claro, orgulhosos com a conquista dos filhos. Digo assim que essa viagem é por merecimento, né. Porque era uma boa aluna, excelente aluna, aliás. E é por esse motivo que ela está indo. Agora só a Curitiba, mas daqui a pouco vai definitivamente para os seis meses do intercâmbio. Como é que está o coração da família? É, nervoso que tem ela, eu acho. Ela está ansiosa, né, ela vai para a Inglaterra agora. Então a gente fica ansioso e como ela fica ansiosa, vai deixando a gente ansiosa também. Feliz porque ela vai e um pouco triste porque ela vai também. Dois sentimentos, assim. A gente está feliz porque é uma conquista, é uma coisa que a gente jamais esperava acontecer, né. Mas estamos esperando, estamos felizes como vai dar certo. No Paraná todo foram selecionados mil estudantes. O intercâmbio será em 2024. Além de ganhar tudo, eles ainda receberão uma parcela por mês, né. Uma mensalidade para se manter lá, alguns gastos extras que terão. Então, uma grande oportunidade. Alunos com certeza vão lá aprender mais e voltar melhor ainda para poder transmitir todo o conhecimento que terão lá nesses países. Alunos com certeza vão lá.